Terezina se tornou referência na realização, sabe de que gente? De cirurgias para o tratamento de traumas na coluna em crianças menores de 16 anos. O serviço especializado começou a funcionar de fato em setembro lá no Hospital Infantil Lucídio Portela. E a repórter Bruna Leão vai contar aí um pouco sobre essa novidade pra gente e ela já tá aqui no nosso telão. Olá, bom dia Bruna pra você! Bom dia aí, Idria, bom dia a você que está em casa. É uma novidade muito boa pra Terezina, pro Piauí como um todo, né? O Hospital Lucídio Portela vai fazer parte aí da expansão, já faz parte da expansão da linha de cuidado ao trauma. Então é uma novidade muito importante, se tornou referência e faz parte de um novo ciclo aí, de um novo fluxo de atendimentos. Quem vai explicar melhor pra gente sobre esse assunto é o Samuel Machado, coordenador da linha de cuidado ao trauma. Bom dia, doutor Samuel. Conta pra gente com relação a esse novo fluxo, né? Como é que isso tá funcionando, tá funcionando desde setembro? Como é que essa novidade afeta aí o sistema de cuidados com relação às crianças aqui no Piauí? Bom dia, Bruna. Bom dia, Idra. E telespectadores, bom demais. É isso, Bruna. A partir de setembro, né? A gente passou a contar com esse novo fluxo dentro do programa de linha de cuidado ao trauma. Esse programa é um programa que começou a ser implementado de acordo com a portaria do Ministério da Saúde em outubro do ano passado e teve as suas ações efetivamente a partir de janeiro. Com esse novo fluxo, as crianças que sofrem traumas raquimedulares, ou seja, traumas sejam diretos ou indiretos na coluna e nos nervos, na medula e nos nervos, eles devem ser encaminhados de forma mais célebre e adequada para os hospitais de referência dos seus territórios. Lá será feito e prestado o primeiro atendimento com o exame clínico, com os exames de imagem que conta nesse hospital, com as radiografias, tomografias. E a partir de então, em que é feita uma escala de gravidade da lesão que ele tem, se ele tiver uma indicação de cirurgia ou algum acompanhamento mais complexo, ele é encaminhado através do sistema da rede para o hospital Natan Portela, que passa a contar então com os profissionais e com os instrumentais necessários para esse tipo de atendimento mais complexo das crianças com trauma na coluna. Com certeza, doutor. E é uma medida muito importante que visa também diminuir a mortalidade dessas crianças que acabam às vezes se envolvendo em algum tipo de acidente, não é isso? Com certeza, Bruna. Faz parte do programa de linha de trauma a ação em três pilares principais. A prevenção, o tratamento e a reabilitação. As medidas preventivas são feitas em escola, nas comunidades, com as entidades, inclusive de trânsito, tendo em vista que a maioria desses acidentes em crianças da parte da coluna e da medula são provenientes de acidentes automobilísticos. E no que tange a parte do atendimento em si, cirurgias, realmente é muito importante ter um fluxo organizado, tendo em vista que a maioria dessas lesões, elas podem ter um melhor prognóstico se elas forem adequadamente conduzidas. Desde o momento em que a criança é atendida na via e o transporte é feito através do SAMU ou de um carro ou um automóvel adequado, com prancha, colar cervical, e também no sentido de que o quanto antes esse procedimento cirúrgico, caso seja necessário, ele seja realizado e com os cuidados adequados, melhor o prognóstico com relação a diminuir tanto as lesões, ou seja, perdas de movimento e sensibilidade, como também diminui o risco de vida das crianças que sofrem esse tipo de trauma. Uma novidade muito importante, muito obrigada, doutor, pelas informações. Por enquanto é isso, Hidria, a gente fica muito feliz ter esse hospital como referência aí pra cuidar dos traumas das crianças e diminuir a possibilidade de sequelas e de mortalidade. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu queria parabenizar a Marina, nossa produtora querida, pelo seu aniversário e guardem bolo pra mim, viu? Que já já eu tô por aí. Cheiro! Tá certo, Bruna, um cheiro pra você. Muito obrigada. Bruna, a gente vai guardar não só o bolo, mas também uma macarronada deliciosa, viu? Pra você, tá bom? Combinado assim, Bruna? Beijo pra você, muito obrigada, viu? Pelas informações aí direto do Hospital Lucídio Portela.